Aí pessoal, nós estamos aqui na casa boa do Marik, na Rádio do Cranhão, são cranhas da Peruan. Eu vou estar aqui, estamos aqui, estamos aqui, ficando em um lugar. Ok, são cranhados, e não tem algo aqui. Sei, eu vou chegar aqui. Vamos encontrar um doendo assim. Tem muita casa de aranha, muita casa de aranha, uma rapaz que é organizada, tem basicamente dois cômodos aqui. Olha aqui, cara, dá pra passar uma chuva, dá pra passar uma chuva, tem dois cômodos, tem esse, aí tem esse aqui. Olha aí, gente, é a casa de aranha.